Em 1984, Padre Haroldo trouxe o Amor Exigente ao Brasil. Em 1985, Dona Mara se uniu ao Padre, dando maior apoio ao movimento. Em 87, o Amor Exigente foi apresentado na primeira CLACTE, primeira conferência latino-americana de comunidades terapêuticas. Em 94, deixou de ser um braço do Instituto Padre Haroldo para se transformar em Federação Brasileira de Amor Exigente, movimento de âmbito nacional. Em 2009, o programa cresceu e se expandiu internacionalmente, passando a ser a Federação de Amor Exigente. Desde 87, que a FEAE busca por um local para chamar de seu. Desde seu início, está instalada em casa alugada e batalha pelo sonho de ter uma sede própria. Sonho que em 2016 começou a se tornar realidade, quando a Prefeitura de Campinas contemplou-a com a doação da sessão de um terreno. Sonho que poderá realmente se tornar realidade se cada um de vocês ajudar. A campanha Ajude o Sonho da Casa E se Tornar Realidade foi lançada na última Assembleia e contamos com a sua ajuda. As colaborações podem ser em qualquer valor, mas temos as fichas que poderão ser adquiridas aqui mesmo e que serão colocadas em nossa urna Casa E. Essa urna passeará pelo Brasil todo, buscando ajuda em cada curso, em cada palestra. No final de 2018, sonhamos com que ela esteja ceia e a nossa casa construída. O pensador um dia disse Um sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Um sonho que sonha-se juntos é o começo da realidade. Vamos sonhar juntos pela Casa E e fazer desse sonho a nossa realidade em 2018. Adquira agora mesmo as nossas fichas ou faça sua contribuição através de depósito bancário na agência 0546, conta corrente 65871, dígito 7, no Banco Itaú.